e aí galera hoje o tutorial vou estar ensinando a vocês a como você conectar o skype ao seu facebook você abre seu skype aí você vem na opção da opção aqui vem facebook na opção conectar ao facebook aí você coloca seus dados aí você coloca o e-mail e senha do facebook normalmente da conta e aí e aí e aí e aí e aí e aí Após você ter conectado ao Facebook, todas as fotos que seus amigos publicam, as páginas favoritas que vocês curtirem no Facebook vai aparecer aqui na atualização Está carregando aqui os nomes das pessoas online que estão no Facebook, aí você pode conversar daqui, não precisa ir para o Facebook para falar com as pessoas que estão lá, daqui mesmo você já consegue falar com as pessoas que estão no Facebook, você também pode fazer chamada daqui para o Facebook, chamada de vídeo, você vem aqui na página inicial vai ter todas as publicações das páginas que você curtiu. Se gostou da videoaula, dá um joinha, se inscreva no meu canal aqui. Falou galera, até a próxima videoaula. E aí E aí Tchau.